Dia dos Pais, que maravilha, hein? Eu venho aqui pra felicitar a todos os pais. Eu sou de uma família de sete filhos, seis homens e uma mulher. Uma heroína, aquela menina, minha irmã, hein? Mas eu venho parabenizar o meu pai por tudo que ele fez. Ele mora lá no Rio Grande do Sul, eu moro aqui em Minas, em Ipatinga. Mas eu tenho orado e oro por ele todos os dias e agradeço a Deus por tudo aquilo que ele me ensinou. Na sua simplicidade, na sua maneira de ser, ele foi um grande e tremendo pai. Um sábio, um filósofo, mas acima de tudo ele foi um servo de Deus. Mas eu quero felicitar aquele pai que está com seu filho longe, distante, não pode abraçá-lo. Parabéns a você, sinta-se abraçado por Deus. Quero felicitar aquele pai que está naquela luta tremenda com seu filho enfermo ou filho com seu pai enfermo. Que os anjos do Senhor, que o nome de Jesus se derrame sobre essas vidas e eles sejam curados, abençoados. Quero felicitar aquele pai que não teve a oportunidade de embalar o seu filho, que por motivos diversos a criança não nasceu. E aquela dor ficou no peito de sou pai ou não sou pai? Você é pai. Você é pai sim. Porque desde a concepção você se tornou pai. Deus te abençoe. Não lamente, não chore, mas glorifique a Deus pela oportunidade e pela bênção que Deus te deu. E de por breve momento desfrutar dessa riqueza e dessa bênção de ser pai. Aquele pai que hoje está longe do seu filho, pelas adversidades da vida, está preso. O filho ou o pai. E hoje você talvez chore, lamente, por não ter ouvido ou não ter aconselhado ou não ter feito aquilo que deveria fazer. Deus te abençoe. Mas acima de tudo glorifique a Deus, o Senhor, o verdadeiro e maior pai, que deu o maior presente para nós. Seu filho Jesus Cristo. Deus, obrigado. Porque você nos deu o maior presente que foi Jesus e o meu coração transborda de alegria por isso. Obrigado aos pais que nos finais de semana saímos em aventuras doidas de pedal. Obrigado. Não importando a idade. Se é uma idade de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, não importa. Está ali no final de semana se aventurando conosco ou em seus grupos, em suas atividades, num lazer, num esporte. Deus abençoe a sua vida. Não tem nada o que comer hoje por ser dia dos pais? Celebre a vida. Tem muito o que comer? Celebre a vida. Agradeça a Deus. No muito ou no pouco, agradeça a Deus. Deus te abençoe. Feliz dia dos pais. Na graça do Senhor. Amém.